No samba, música do maestro Zé Nunes, cantado pela sua espelha de Algarve e o Mário. A quem já é que é poil, eu já quero agora já fazer. Eu não quero nada, 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 nada. Com tudo, nada, quero, não dizer o meu amor. Eu não quero nada, vai, eu não estou provando. Com tudo, nada, quero, não dizer o meu amor. Maiana, sou provador Ah, maianinha danada Quando eu canto uma palminha Fato um coração pra você Quando você é uma chorada, uma chorada Quando você é uma chorada, uma chorada Quando você é uma chorada, uma chorada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL